Ai que isso, ai que isso, ai que isso, ai que isso, ai que, ai, 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 ai que saudade O bagulho é muito sério, sem neurose eu não brinco Mal saudade, mal saudade, mal saudade do divino Bego, 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 matei, porra Ai que isso, ai que isso, ai que isso, ai que, ai, 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 ai Saudade, 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 saudade Eu, 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 eu Eu, 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 eu te matei, porra Mexei de ódio o joelhão Tu,y, tu,y, tu,y Tu,y, tu,y É um vacilão Filha da puta, eu vou te matar de novo, miserável Doe nós se encontra no diabo lá no inferno Filha da puta mandada O bagulho é muito sério, sem neurose e eu não brinco Mal-saldade, mal-saldade, mal-saldade do divino Eu que matei, POR! Eu que matei, POR! Doe, 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 doelhão vacilão Filha da puta, eu vou te matar de novo, miserável Por nós se contar no diabo lá no inferno Filha da puta, mandado Eu que matei, porra Eu que matei, porra Eu, 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 eu de vida, vai tomar o cu Quem é joelhão? Seu vacilão Eu que matei, porra